Quero saber quem aí tá doida pra ver esse olho caidinho lá na testa. Gente, hoje eu vim fazer junto com vocês a famosa técnica Foxy Eyes, que tá super bombando no TikTok. Vocês sabem que eu sou uma TikToker com aquela mala imolência igual de um pau. Então fuçando por lá eu vi que todas as gringas, todas as brasileiras, todas as pessoas desse planeta Terra estão fazendo essa técnica. Aí quando eu vi a Laura Brito, que também tem um olho caidinho que nem o meu, eu vi que assim, essa técnica foi feita pra gente que tem esse olho despencado. Então vamos começar, já separei aqui todos os produtos. Tem toda uma técnica envolvida, né? Não simplesmente só o olho, desde corretivo mais claro, colocando ele mais pra cima pra dar aquela levantada no olhar. Também tem um truque que é pegar o cabelo e esticar bem, quase arrancar do teu couro cabeludo pra esticar essa parte. Então vamos começar esse vídeo e já curte, tá? Já curte. Já corrigi a sobrancelha. E, gente, o primeiro passo que eu vou fazer nisso aqui, que não tem nada a ver com focciais, eu vou passar esse balme, que é um balme hidratante aqui ao redor do nariz, que ele tá meio ressecado, pra base ficar mais bonita. Tem nada a ver com focciais, mas, né, é o primeiro passo que eu vou fazer. Só aqui, esse balme é o da Simple Organic, o Eye Balme. É pro olho, mas eu taco aqui no nariz e dá super certo. E como vocês viram, né, eu já fiz a sobrancelha. Inclusive, é um passo que eu tô vendo o povo fazer, a gente acha uma loucura, tirar essa sobrancelha aqui, ó, rapar com gilete mesmo, pra fazer com que o olhar fique mais alongado. A Laura até fez isso, que a sobrancelha dela, sim, era mais caída, tipo assim. Aí ela cortou e agora ela sempre desenha esse final pra ficar mais arqueado. Não tenho essa coragem, então fiz minha sobrancelha normal e vou direto pra base. Óbvio que eu usei essa base da Mislari, que tá sendo a minha preferida. E dessa vez, pra tirar um pouco do amarelado dessa aqui, eu usei a da Boca Rosa. Não sei o número, porque a minha não tem o número aqui embaixo. E vou espalhar com a esponjinha. Gente, eu quero saber se vocês já fizeram essa técnica. Comentem aqui embaixo, porque eu fiz já lá no meu Instagram. Quem não me segue por lá não viu. Mas eu fiz no final de semana, quando eu vi o vídeo da Laura. E eu achei, né, fui correndo fazer. E eu senti que mudou muito o meu olhar. Então, de verdade, façam seguindo as minhas dicas. Base aplicada. E agora eu vou pro corretivo. Vou pegar um exatamente do tom da minha pele. E esse aqui é o da Vegas Makeup. Na cor Vanilla. Que ela nem é tão clarinha, olha só. Ela é mais salmão. E eu vou aplicar só aqui, que a base não cobriu. Porque, gente, o corretivo também faz parte do tutorial Foxy Eyes. Mas, por enquanto, eu vou pegar esse aqui, que é da cor da minha pele. E aplicar aqui. Agora eu vou pegar um corretivo mais claro. E eu peguei a base da Mari Maria. A beige claro 2. E, gente, aqui tá o truque. Ó. Eu não vou aplicar aqui onde eu acabei de corrigir. Porque senão vai dar ruim, eu não gosto. Então eu vou pegar daqui esse corretivo. E vou fazer assim. Pra já dar aquela levantada no olhar. Dá até pra aplicar aqui também. E vamos fazer a comparação. Se vocês conseguem ver diferença. De um lado que eu faço esse truque. Do lado que eu não faço nada. Me empolguei na quantidade. Foi um pouquinho demais. Então, eu vou aplicar aqui no nariz. Vocês viram que eu fiz bem aqui o risco? Já conseguem ver a diferença de um olho mais puxado. E outro mais despencado? Me contem. Tirando que dá uma super iluminada no olhar. Parece que as linhas não ficam tão evidentes. Parece que preenche. Então, gente, truque número 1. Façam isso. Esse lifting na pele. Já vou iluminar o rosto antes de selar a pele. E vou pegar esse iluminador. Que é o Roseluz. É esse o nome? Eu acho que é. Dá quem desberenice. Gente, 100 comentários sobre esse iluminador. E vou pegar também o blush. Esse aqui é o Hot Mama. E aplicar aqui na maçã. Gente, eu tô gostando de aplicar primeiro o iluminador. Pra ele mesclar já com a pele. E como vocês estão vendo. Esse blush também tem brilho. Então, vai ficar uma pele bem glow. E nada marcada. É a ideia. A gente tem uma coisa na nossa cabeça. A gente tenta executar. O Vitor vai deixar essa frase. Caso isso aconteça. Se não, ele vai deixar também só pra me queimar. Depois de aplicar esse blush. Eu vou selar essa pele. Vou pegar o pó da Bruna Tavares. Esse aqui é o banana. E vou selar toda essa base. Tudo isso. Já semi-preparei essa pele. E agora vamos pro olho. Que é o mais importante. E pelo que eu tô vendo por aí. Essa técnica não tem meio que... Ai, é esse olho aqui. Tem gente que fala que é foxy eye. E faz só um delineado gatinho. E aquele puxadinho aqui. Tem gente que faz uma maquiagem mais marrom. Um pouco até coloca preto. Mas um olho mais pesado. E faz o puxadinho. Tem gente que faz uma coisa mais natural. Tipo a Laura. Que é o que eu vou me inspirar pra mostrar pra vocês. Que eu acho que é a maquiagem que fica mais bonita. A mais natural. Parece que tu não tá com nada no olho. Mas tu tá com... Nossa, até cento sombras por ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Vai ser pegar uma fita. Um durex. Qualquer coisa retinha. Até tirar um pouco do excesso. Mas não toda cola. Pra não tirar minha base. E agora, concentração. Agora tu tem que colar do jeito certo. Senão pode ficar o teu olho mais caído do que já é. A gente, eu bem delicada falando, né? Mas só quem tem olho caído sabe o que é isso. Ó, eu vou tá com o olho relaxado, tá? Não vou fazer assim, que eu tenho essa mania. E eu vou colocar... Gente, a sobrancelha. Vou colocar assim. E vou olhar no espelho pra ver se tá bom. E eu acho que tá bom. Então eu vou fazer um olho só pra gente ir comparando a diferença. Vou chegar perto pra eu enxergar alguma coisa. E vamos começar. Ó, peguei essa paleta de sombra, que tem marrom, que é as cores que eu vou usar. Um marrom assim, um marrom mais escuro. E eu até, eu acho que eu vou pegar um pouquinho de preto. Vamos ver. Vou começar com essa sombra marrom mais quente. Pegar pouquinho a sombra. Tirar o excesso assim. E vou aplicar assim na diagonal. Não vou trazer esse marrom no côncavo. Não vou vir com esse... Como se fosse fazer um delineado até aqui. Eu quero que a sombra concentre aqui no final. Peguei muito pouco no pincel. Assim. E suma pra não ficar nada marcado. Assim. Agora eu vou pegar um pincel menorzinho. Ó a diferença. Tá, vou pegar um menor. E vou vir, na verdade, com essa sombra que eu uso na sobrancelha. E vou marcar mais um pouquinho aqui. Ó, como se fosse um gatinho. Não se assustem com eu espreimendo o olho. Que é o jeito que eu consigo me maquiar. Tipo, tá tão puta quando eu tirar isso aqui e ele não tiver marcado. Eu tô sentindo que eu levei esse marrom escuro. Praticamente pro mesmo lugar que foi o primeiro marrom. Então vou pegar bem pouquinho a sombra do marrom mais claro. E subir um pouquinho. Acho que até foi demais. Se foi demais, pega um outro pincel. E suma tudo. Eu não quero que fique essa maquiagem marcada. E agora, com o pincel assim, chanfrado. Eu vou pegar a sombra mais escura. Não vou usar preto. Cheguei a essa conclusão. E eu vou aplicar só aqui no cantinho externo. Gente, é muito, muito pouquinho. Tá vendo que eu não tô levando pra metade do olho nada. Eu tô levando só aqui. Agora, com o pincel de esfumar. Vou pegar o pó. Só pra clarear essa parte aqui. Uau, que diferença. Vou pegar a minha sombra de sobrancelha. Que não é muito escura. Com o pincel de topo reto. E agora, que é o segredo. Que muda muito a maquiagem. Se tiver ramela, tira. Tira tudo que tem aqui. Aquele rímel acumulado. E puxa. Ai, Julia. Puxa como, gente? Também não sei. Segue a tua intuição. Eu vi um truque muito legal. Que a pessoa pega um grampo. Ela coloca assim, ó. Ai. Machuca, cacete. Ela faz isso. Que daí puxa bem essa parte. Mas esse arrancou minha maquiagem. Tem que ser um grampo, né? Um pouquinho mais... Não tão forte quanto esse que eu uso pro cabelo. Então, gente. É assim. Ó. Não é aquele delineado egípcio. Sabe? Que tu pega um delineador preto. E faz aqui bem grande. Junta. Não. Ele é só um risquinho. Eu nem sei se rola... Eu acho que eu vou fazer isso aqui também, ó. Fim. Não vou fazer um delineado aqui em cima. Vai ser só esse risquinho. Eu praticamente peguei o pincel e carimbei. Fim. Agora a gente vem pra hora da verdade. Imagina se eu falar isso tudo pra vocês, né? Toda professora. Pra chegar lá. Eu tirar isso aqui e ter dado tudo errado. Não. Acho que não deu nada errado. Só tiro um pouco da maquiagem que eu tava aqui. Mas depois eu arrumo isso. Gente. Isso. Agora eu vou pegar outro pincel. A quantidade de pincel que eu tô usando nessa maquiagem. Vou pegar um mais fofinho. E com a sombra. Essa aqui. Bem pouquinho. Eu vou aplicar rente aos cílios. Mas assim, ó. É bem pouquinho. Ó. Fim. E também eu vou voltar com o pincel chanfrado. Com a sombra de sobrancelha. E colocar só aqui. Sabe rente aos cílios? Deixa eu ver se vocês conseguiram ver o que eu fiz. Assim mais de perto. Vitor, vamos recapitular o que eu fiz agora. Mas agora no zoom. Eu peguei a sombra laranja. Coloquei até mais ou menos aqui. Tá? E sumei bem. Eu não quero tirar esse marcado. Então eu não vou sumar isso. E com esse pincel de topo reto. Eu só carimbei. Bem aqui no cantinho. Ó. Carimbei. Não trouxe pra baixo. É como se fosse a minha linha dos cílios. Um pouquinho mais escura. Pra dar uma continuidade. Nesse mais escurinho aqui em cima. Enfim. Cês tão vendo que o olho não tá tão caído? Quanto que já levantou? Só por isso? Agora, gente. Eu vou pegar o rímel. Antes de colar o cílio postiço. E falam que é pra levar todo esse... O teu cílio pro lado. Tipo, não colocar a máscara do jeito normal. Que é, sabe? Pra cima. É pro lado. Eu não sei se eu gosto. Assim, ó. Sabe que o meu cílio fica assim? Não sei se eu gosto. Eu tinha uma amiga que colocava rímel desse jeito. Mas eu não acho brilhante, não. Então, eu vou usar normal. Ó, gente. Assim. Que eu vou colar o cílio postiço. E vou esperar essa máscara secar. E agora, a hora do cílio postiço. Eu peguei essa cartela. Que eu comprei há muito tempo lá na China. Que são esses cílios um pouquinho mais... Naturais. E o segredo pro olho ficar mais gatinho. É, ao invés de tu usar ele inteiro. Ou só o finalzinho dele. É tu cortar na metade. E usar o começo do cílio. Então, eu já cortei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu estou querendo dizer. Ó, gente. Aqui tá o cílio. Eu já cortei. Esse aqui é o final dele. E esse aqui é o comecinho. Tanto que vocês conseguem ver. Que, ó. Bem pequenininho. Então, aquele cílio que começa é pequenininho. E vai ficando bem grandão. Eu peguei só a parte do começo. Que, mesmo assim, até parece que é o finalzinho, né? Aqui tá mais longo do que o começo. Talvez tenha ficado confuso essa parte. Mas, enfim. Eu peguei o comecinho do cílio. Que é essa parte aqui. E eu vou colar no final do meu olho. E eu acho que a cola já secou. Mas vamos tentar. Essa é a ideia. Eu até colei não tão rente pra ver se dava uma coisa, mas não deu. Vou colar mais rente. Acabei de colar e quero saber de vocês. Acharam que ficou um olho mais amendoado? Vou tirar aqui o zoom. Pra gente fazer bem a comparação do olho assim. Gente, meu olho, ele é, sei lá, normal. Não é amendoado. Não é pequenininho. Ele só é caidinho. Eu acho lindo, maravilhoso. Esse olho mais arredondado, sabe? Como se fosse um olho de gatinho mesmo. Mais pra cima. Porém, eu não tenho. Então, eu achei que essa técnica mudou muito, muito o meu formato de olho. Eu acho que vocês estão conseguindo perceber aí o quanto que ele tá mais, né? Pra cima do que esse outro olho. Eu vou agora, eu tenho mania de ficar sempre assim, com o olhar mais levantado. Pra eu parecer que o olho é mais levantado. Mas eu vou relaxar pra vocês verem a diferença. Conseguem ver? Conseguem escutar? Me conta, por favor, se vocês estão vendo a diferença ou estão me achando uma louca. Aí, se tu quer deixar mais gatinho ainda, tu pega a tua mãozinha e tu faz aquela coisa bem... Que eu claramente não sei fazer. Terminei o outro olho aqui. E, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas eu tô sentindo que eles estão muito diferentes. Mas também, né? A gente é assimétrica. Ninguém tem os dois lados do rosto igual. Uma coisa que eu tô sentindo é que esse olho parece que tá mais gatinho, mais fechado. Mas esse meu olho já é assim. Eu já percebi isso. Que esse olho já é mais fechadinho, esse aqui já é mais aberto. Então, essa é a impressão que eu tô tendo. Mas eu quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa técnica. Se já testaram. Se viram diferença no meu olho, né? Que é mais caidinho. Então, quem tem o olho despencado, que é o jeito que eu gosto de falar. Meu jeito carinhoso de dizer. Testem, que eu tenho certeza que vocês vão ver muita diferença no olhar de vocês. E é isso, gente. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se inscrever no canal. E me acompanhar lá no Instagram, no TikTok e no Twitter. Porque agora eu tô em todas as redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!